Sangue no meu queixo? Meu queixo tá sangrando? Não. Tô com saudade. Nossa, aqui ó. Não. Nossa, peraí. É sangue seco. Não tinha que andar fazendo a minha barba. Ai, que bonitinho. Peraí. Não, não, não. Isso aí dói, já tá doendo. Não, não, não tá não. Ai. Ai, isso aí já tá doendo. Tá doendo esse colher.